Olá meninas, olá meninas, mais um vídeozinho do Alimento do Biaço, hoje com a Dona Onça Estava a fim de jantar fora, estava indo comer um lanche e jantar fora na churrascaria Estou na onça, ai não comei um lanche, falei não quero comer churrascaria Daí ele estava de carro, falei ah eu tenho que trocar de roupa, porque eu não quero ir com essa roupa para churrascaria Então tá né, voltando à frente de casa, estava a fim de dar uma voltinha de moto, eu quero mandar um pouquinho de moto Eu acho que é só logo li, logo li de pop Logo li de pop E aí E aí E aí E aí E aí E aí Não bati nem em terceira marcha, estou chegando em churrascaria Churrascaria gaúcha Top velho Ela fica brava comigo Aproveito e dou uma vendedinha pra trás e presta o fozão dela Ficou olhando Chegamos, é nóis Tamo chegando aqui na Coab Pra curtir uma picanha Pode descer Vai dar uma voltinha Vem sem colocador não, ó Acabamos de jantar, é nóis Vamos lá 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 Se inscreva no canal. 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 Eu não vou na leitezinha piscante. E aí 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 E aí